Música Na Kumbu Atataya Monapeli Monsanto Papa, Papa, Papa Solo Que Lelo Moukolo yambo tamana ou 60 ans Bonne fête Bon anniversaire Papa se mokimban wakanese la yo Ape sa yo bonne santé Akanese la yo Akanese la yo A salisa yo A bate la yo A bomba yo Ankor, ankor, ankor O kende li boso, li boso, li boso A salisa, a salisa yo A traver yo A salisa mokimobimba Pasezana mokimobimba Koufa Malade bitumba Yandenge nandenge Yandenge zana se atangou Na mokolo lelo Yanniversaire na yo Akanese la mokimobimba Katre kondi du monde entier Batu bazo koufa Batu bazo koufa Namambo katofandi Po na korona Batu bazo koufa Nambo pito Batu bazo soufre Makasi Elike la msue zali A papas mokimbang Azo pambora yo Azo salisa yo Ako salisa pe Biso nyon soloko la Bonne fête Bon anniversaire Papas mokimbang A batelo A batelo A batela yo Je t'aime Je t'aime de tout Mon coeur Vraiment Je sais que Des fois des vidéos Comme ça c'est compliqué Mais J'essaye Mais je sais pas Qu'est-ce que je peux te donner Comme un cadeau Mais Dans tout Sache que Je t'aime de tout Mon coeur Je t'aime beaucoup Allez bisous Bonne fête Bonjour papa C'est votre fille préférée Bon et heureux anniversaire papa Que puis-je dire En ce grand jour Du 18 octobre 2020 Je vous remercie d'abord papa Pour votre amour infini Et je vous remercie aussi Pour tous les bons moments Qu'on a passé ensemble Dès mon bas âge Merci papa pour tout Entre autres Le Cape Town Et puis En Allemagne Je vous souhaite papa Une longue vie Et puis Une bonne santé papa Que grand-père Puisse alléger Votre fardeau Encore une fois Bon anniversaire Bon anniversaire Je vous aime très fort Gros bisous Je m'appelle Moussantou Papa solo Nini na kolo ba Nini na kolo ba Nini na kolo mneni mwa lelo E zali m kolo mwayo Oyo bisous ban So nakati na mokili mbimba Papa tozali kosepela Tozali kosepela Pona nini Papo kisi 60 ans Yassolo zali m kolo moko Très spécial Pona bisous E zali vremmo Journée moko Vraiment marquante Pona bisous Papa nini to kolo ba Petro sengepona yo Papa ouyebi Basakefiso zo Sara na nzoto Na molimo So gina tali Nakati na nzoto Na yo papa Yasolo nzoto Na yo e zali Yakobuka Na yakolemba Na basakefiso Zaliko Sara na tina Lingomba Natina Lipota Lisantu Pena tina Nakati na mkili mbimba Bitumba Boko bunda Ka mukolo Na mukolo Papa Toyebite Toyebite Nini toko mezi Rangu paskibiso Tozala miso Ako mwona Bobele Bino mtu Boko bundi Laka biso Bitumba Oezali Ya molimo Tangu nyonso Tozali Bozali Kosenga biso Mabonde Lito Renforce Pambate Papa Bitumba Izali Makasi Ya ngot Tozomo Nango Komprev Nabanzoto Nabino Nenge Komi Na yango Papa Bozala Resultat Emona Nakati Nabanzoto Nabino Nakati Nabasakrifiso Bino Bozali Libiso Setadir So totali Resultat Nango Nabanzoto Nabino Nyonso Izali Yakobuka Nanjoto Nabino Izali Yakobela Na yango Papa Resultat Nango Epesa Kimia Nakati Nalingomba Resultat Nango Epesa Kimia Nakati Nabino Libota Lisanto Resultat Ngo Epesa Kimia Nakati Namukili Mobimba Yango Papa Tozaliko Senga Sirtu Nabamama Oyo Bazali Pe Pembeni Nabino Telke Maman Nathalie Azaliko Mona Bitumbo Zaliko Bundabutu Moyi Papa Oza Liko Defua Ozo Kende Komis Sika Na Opital Defua Zanandaku Mama Zaliko Sala Sacrifisa Nengi Nandenge Bokanisela Bokanisela Pe Bano Baza Presente Banda Babotama Babona Kaka Papa Nabangos Sala Sacrifisa Ndenge Ndenge Papa Bobos Nabangote Bobos Nabep Banda Nabinote Bama Nadine Bama Mida Bama Juju Bango Nyoso Biso Nyoso Biko 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 Nasyima Nabango Nanyango Papa Antoka Tokoko Nukaloko Lambulate Info De Plus Papa Joye Anniversaire Antoka To Lingi Yomingi Yomoko Yebi Nakatizamite Mena Biso Papa To Lingi Bino Peto Lela Bino Biso A Nase Donc Loko Mokote Eko Lekas Kibino Bosis Biso Té Donc Satana Azane Karane Chek La Victoire Et Certain Dengit Tog Loba En Tout K In Faux De Plus Papa Joyeux Anniversaire Enjoy Your Day Papa We Love You We Love You So Much Papa Bye M M M M M M M M M Sont Papa Lela Zay M M Kolo Na Yo Posa Nabi So Zay Kato Zay Longo Kasi E Permet Tote Papa M 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 . . . . . . . Eu te encontrei de novo. O casal é meu pai, eu estava se morto. Depois de pandemia, o contato de 2019, o pai, porque o que eu tenho de comer com ele, ele me mandou muito. Um ano de centenário, os seus meus irmãos, são muitos de quem ele, de mim do meu pai, a fronteira. Ele aqui na Primeira da Mãe. Quando fiquei bem com ele, o pai me mandou. É verdade, o pai, o pai, porque o meu pai, a minha mãe quando o meu pai não me mandou. Ele aqui, ele me mandou, O pai, ele me mandou um pai, o pai, ele me mandou, o pai, ele me mandou, a boa saúde. Você diz que você está em casa. Você está em casa em casa, meu mensagem. Eu estou aqui em Sarabisso, mas eu tenho um colega de Sarabisso. Eu tenho um papo e todos os meus pais dizem. Papo, eu te amo muito. Feliz aniversário, a gente, e a gente, e a gente, e a gente, e a gente. Eu te amo muito, papo. Obrigado. Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário, papo. Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário, Feliz aniversário, papo. Feliz aniversário, papo. Feliz aniversário, papo. Boas coisas, boa saúde, muito bom dia. Papá Simokimbangu te guarda ainda muito tempo. Quê o que podemos dizer ainda, a parte de agradecer, Papá Simokimbangu? Eu sou muito feliz de fazer essa vídeo para vocês. Boa noite, profite bem de seu dia 60 anos, isso é feito. Obrigado, obrigado por tudo que você fez para mim. Obrigado, obrigado, eu te amo de todo, meu coração. Eu vou chanter ainda um pequeno. Obrigado, obrigado, eu te amo de todo, meu coração. A Zala Ki Oli Kolo A Kite Nibiso Aose Mobi Kisito Zala Ki Koluka A Eneno To Yamba Ye Kembo Oli Kolo Pe Kimia Aose Bonne fête encore, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Allez, des gros bisous. A Kite Nibiso Aose A Kite Nibiso Aose P A Kite Nibiso Aos Abaí A Kite Nibiso A Duzido Amém. Amém. Amém.